Oração da Família Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir o nosso compromisso de fé na igreja e de participar da vida de nossa comunidade. Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o vosso mandamento de amor, a exemplo da família de Nazaré. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nas diferenças de idade, de sexo, de caráter para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos os nossos erros e vivermos em harmonia. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e os mais empobrecidos. Ensinai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximarem de nossas famílias. Ensinai-nos a respeitar e incentivar a vocação dos nossos filhos, quando quiser te chamar ao vosso serviço. Que em nossa família reine a confiança, a felicidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai o nosso lar hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.